Vai, mano, volta. Talisson Lima, Renato, com o fim do dinheiro físico e o Drex, essas moedas terão controle total e até validade. Ultrapassar a pegada do carbono impedirá você de comprar passagens aéreas ou combustível. Imagina se fizer oposição ao governo. Pois é, a gamificação total em um sistema de crédito social chinês é o futuro do Brasil. E quem avançou mais isso do que qualquer governante foi Jair Messias Bolsonaro. É o maior responsável por isso. A salva de volta foi ele. Conseguiu, né? Faltou crédito social chinês, eficiência. A galera não queria eficiência pública? Vai ter eficiência pública. Incondicionar o cidadão a ser obediente, né? Mas se um dia o Bolsonaro sentar aqui e for entrevistado, eu vou botar trechos da tua entrevista pra ele. O que vai acontecer? Ele vai dar risada. Vai dizer, não, rapaz, eu culpou um faminha. Eu indiquei o cara, nem sabia o que ele tava fazendo. Você acha que o Bolsonaro entendia a Pix antes de Pix? Você acha que o Bolsonaro sabe o que é a Drex? Você não sabe nem o que é. Ele indicou o cara qualquer lá, que alguém disse que era bom, não é isso? Você não mede quem você anda. Se ele andar com um monte de melancia, é o que os melancia de cérebro vai achar que é, não é isso ou não? Sim. E na parte econômica, o Paulo Guedes se inclui nisso? O Paulo Guedes foi apresentado pra Bolsonaro por um Winston, que é um agente mesmo do governo chinês, porra. O Winston é um agente de Pequim, né? Sim. É isso, o Paulo Guedes, quem é o sócio dele nesses todos esses negócios aí? Ele tava agindo ali como garante, né? Ele era um agente voluntário e involuntário de Pequim, né? Então tá no mesmo bolo. Indicou, inclusive, vários vagabundos, porra. Inclusive o cara que fez Ele Não, que fez o programa do Novo. Inclusive não foi o presidente lá do BNDES, do conselho, o comandante dele, que trabalhou inclusive no Plano Real. Pô, vários vagabundos lá, falou. Foi a maioria bandido, velho, do Ministério da Fazenda também, né? O que ele fez foi enriquecer a irmã dele, os brothers dele. Esses bancos públicos não continuam emprestando dinheiro subsidiado pra galera em alta? Hein? Sim. Então, mas aí você já fez uma defesa do Bolsonaro. Ele não sabia. Ele só tava mal rodeado. Pois é, ele não sabia o quê. Os bolsonaristas voltaram a gostar de você agora. Ele não tinha dever de procurar saber quem era? E deixaram de gostar. E se ele procurou desnazificação? Não, se ele prometeu desnazificação, ele tinha que se cercar de pessoas que não tivessem envolvidas com o regime anterior, não é isso ou não? Sim. Os generais todos não mamaram no PT? Mamaram ou não mamaram no PT? Não, não, não me pergunta não, cara. Você já responde, você já tem a resposta. Pois é. Tá. Vai, mano, volta. O Paulo César, Glauber, tu tem noção que o Xandão tomou 300k do Monark pelas opiniões dele? Você, Correia e todos que incomodaram o sistema, incomodam o sistema, vocês têm que correr logo pro Bitcoin. É, eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro que eu não tenho 300k. Segundo que... Porra, eu acho que eu não fiz o que o Monark fez, não. Eu não fiz? Mas se forra também, se ele quiser, né, meu irmão? Você não fez, mas você quis fazer. Ou você pensou em fazer. Não sei. Toma. Agora, esses 300k do Monark, como você falou, eu falei que tô respondendo o processo. Aí você disse que... Não, mas já tem condenação, já tem não sei o quê. O do Monark chegou nesse ponto e ele deixou o dinheiro... O Monark teve ordem e desobedeceu, né? Ele teve ordem judicial. Você recebeu alguma ordem de juiz? Não. Uma coisa você ofendeu a pessoa qualquer na rua, outra você desobedeceu a ordem judicial, não é isso? Entendi. Aí depois... Reinteradamente, não é isso ou não? Aí depois uma outra medida foi o dinheiro. Entendi. Vai, mano, eu volto. O Cachoeira Bitcoin, boa noite a todos. Renato, o que você acha da cultura milenar de briga de galo, que hoje movimenta milhões? Galo sendo vendido a 200 mil e a justiça implicando algo que é da própria natureza do animal. Rapaz, eu nunca vi briga de galo, nunca me mexi com isso, mas os crimes sem vítimas são ilegítimos. O mandato dos humanos sobre os animais também está no primeiro livro da Bíblia, os Gênesis. Os animais foram criados para nos servir. O mundo não vale uma alma. O Deus soberano, o Criador do Universo, nos ordena que reine soberano sobre eles. Faça o que quiser com sua porra de ser um animal. Agora, é lógico que hoje em dia, como as políticas oficiais são animalistas, são satânicas, eles mandam fazer o oposto do que está na Bíblia. Tem gente, inclusive, fazendo abescorpos de macaco aí, dizendo que os animais têm que ter personalidade jurídica. Não teve abescorpos de macaco aqui na Bahia, pelo amor de Deus. Não é razoável que pessoas façam animais terem sofrimentos absurdos. Tem algumas coisas que são realmente abjetas, bestialismo e tal. Não tem uns caras que sodomizam animal e tal. Tem inclusive galinha aí no interior que morre assim, na cloaca. Mas, é isso. Esse tipo de coisa, na minha opinião, ela não deve ser resolvida e não é por lei. Lei não resolve isso. O que resolve isso é o controle social. É as pessoas, inclusive, fazerem boicote, condenarem socialmente as pessoas que fazem coisas que sejam abjetas, né? Eu não conheço, eu não sei dizer em relação à briga de galo, se mata o galo, se não bate, se tem sofrimento desnecessário. Eu não conheço, velho. Eu nunca fui numa briga de galo, eu nunca vi isso aí, não sei o que é, velho. Agora, não é só aqui no Brasil. Tem vários países em tradição disso. Vietnã, Filipinas, bicho, eu acho que tem mais tradição de briga de galo que o Brasil, não é isso? E o que você acha de... Tem várias leis ambientais e animais mais fortes até do que... É isso, você matar um mico-leão-dourado, você vai fudir. Se eu matar você aqui agora é afiançável, né? É. É? E aí? Foda, né? Absurdo, é satânico, né? Não é satânico? Foda, absurdo, velho. É, então, o valor, a vida humana não tem mais, né? Pois é. Não é valorizado. O cara que criou a lei, ele não quer dizer que o macaco vale mais do que você. Mas o bem jurídico aí na cabeça do cara que fez a lei era a extinção do animal, não é isso? É como se você matasse o último tal coisa, assim, assim, né? Se você fosse provocar a extinção do animal. Mas mesmo a diversidade genética não vale uma alma. É isso, isso é absurdo, velho. Sim. Mas essa motivação não tem na lei contra o homem, né? Não, agora eles querem criar um tipo penal específico. Matar a mulher vai ser um outro crime, não vai ser um homicídio simples, né? Inclusive com outra pena base, né? Feminicídio, não é isso? Que loucura, né? A vida da mulher vale mais do que a vida do cara? Agora vai valer, né? Melhor virar a mulher. Bora? Eu já sou, eu não sei assim. Vai, mano, volta. Leonardo Araújo. Renato, posso afirmar que a tecnologia necessária para a implementação do MAM já existe. Por que você acha que ainda não apareceu um maluco rodando o MAM na Deep Web? Contextualiza a gente aí. Não existe. Primeiro tem que ter sintético de tudo, tem que ter uma penetração maior. As pessoas tem que ter, inclusive, foi o que eu falei, sem lightning, sem aplicativos mais populares de comunicação, que não colocassem metadados, nem GPS, nem número de telefone. Não tinha como o Silk Road funcionar como ele tem que funcionar para ser sustentável. A mesma coisa acontece nesse caso. Não existe ainda a infraestrutura básica. A infraestrutura básica é sintético de tudo e a penetração tem que ser maior. Tem que ter mais gente, tem que saber o que é Bitcoin, saber usar Bitcoin e tudo mais. A escalabilidade social aí, que eu estou falando em relação a Niki Zabo, não é existir tecnologia. É o número suficiente de pessoas saber que essa tecnologia existe. Não adianta ter aposta de morte e não ter um milhão de pessoas, nem que saibam como aposta a cabeça do cara, né? Eu também não sou contra nem a favor do MAM. Eu também, como esquema lá do tráfico de drogas, acredito que isso é inevitável. Independente da nossa opinião, isso vai acontecer. E isso aí já é uma coisa assim, difundida em outros países? Você fala isso com base... Não, tem literatura, inclusive anterior ao Bitcoin. Gente, há 20 anos atrás, já previa que no dia que tivesse um dinheiro da internet, esses seriam os primeiros smart contracts, contratos automatizados. Que as apostas que eu mais bombar, e de fato, a coisa que as pessoas mais vão apostar é a vida dos outros. Isso vai superar a loteria. É melhor você apostar o dia que Putin vai morrer para disputar um bilhão de dólares ou apostar na negacena? Um bilhão de dólares sem imposto, não é isso? Sim. Tem gente que vai apostar para ganhar dinheiro. Tem gente que vai apostar para ver Putin morto e tem gente que vai apostar para matar o cara. Ué, inclusive... Até o próprio cara apostaria. Você apostaria em sua vida. Você não apostaria, não? Ué, aí o cara decide tirar a própria vida do dinheiro e ficar para a família dele. Ou você ganha um salvo conduto para fugir. Como? Se você tivesse 100 mil reais, 100 mil dólares na sua cabeça, e custa 100 dólares por dia, aposta. Você não apostaria 10 dias para vender suas coisas e cair fora, não? 10 mil dólares. Vai aumentar o preço na sua cabeça, não vai? Mas aqueles dias, se você morreu, o dinheiro é todo seu. Você não apostaria em si mesmo? Satânico isso também, não? E se você for político, você não apostaria os 60 dias de campanha? Você vai ter que se expor, não é isso? Você está ganhando um salvo conduto. Ninguém vai matar você por dinheiro nesse período, não é isso? Mas acabou a campanha, vai explodir o prêmio para a sua cabeça que você apostou 60, não é isso? Doideira, irmão. Você vai apostar na sua própria vida. Que isso, irmão. Quanto de dinheiro na sua cabeça você largava o emprego? Se tivesse 500 mil dólares na sua cabeça, você continuava a sua vida normal? Quem matasse você, gastasse meio milhão de dólares. É isso. A maioria das pessoas não vão morrer, não. A aposta é uma espécie de ostracismo. Quando o valor começar a ser relevante, o cara vai largar o emprego, tudo sumir. Não é isso? 200 mil dólares, você continuava morando normal onde você mora e tal? Aí é simples, pô. É só você botar, não sei quantos melhores na cabeça de um governante desse aí que você quer que suma, ele vai sumir e voar nação toda. Ele pode não sumir, né? Se um cara desse der testa, alguém vai aparecer para matar ele, não é isso ou não? Mas ele vai sumir antes, né? Mas, cara, essa é uma teoria, tem um estudo de acontecer em algum lugar, em algum momento da história. Porque isso aí não pode ser... Isso só é possível com Bitcoin. Isso só é possível com dinheiro da internet. Isso não pode ser interpretado pelos governos como alguma coisa criminal, não? Falar sobre isso? É, isso é uma aposta de morte e tem as motivações análogas a um seguro de vida. Seguro de vida, nos Estados Unidos, por exemplo, é legal fazer seguro de vida de político, não é isso? Sim. É isso. Eu não sei se vai ser de qualquer um, ou se vai ser só de político, ou vai ser bandidos condenados, não é isso? Acho que de políticos condenados é capaz de a sociedade aceitar, né? Inclusive, tem um dos artigos que eu escrevo sobre isso, quem tiver interesse, bote lá, Substec, do 3Oitão, Renato 3Oitão, Substec. Eu acredito, inclusive, que os Estados são grandes candidatos a iniciar. Se a Rússia colocasse todas as cabeças da Ucrânia com grandes prêmios e tal, era capaz de acabar com o governo da Ucrânia e vice-versa. E mais barato do que a guerra. Pois é, se a Ucrânia fizesse isso com a elite russa, era capaz de matar a putz, matar todo mundo, né? Os europeus todos não iam apostar? Doitia, Renato. Se eu entendi o que eu estou dizendo, é possível que governos comecem fazendo isso ou não? Sim. Se o governo, como é o nome de Guaidó, quer dizer que o governo de Maduro não valia porra nenhuma, que foi recebido nos Estados Unidos, metesse um site na internet, não são todos criminosos condenados. Lá nos Estados Unidos ainda tem, né? Você bota prêmio na cabeça do cara e tal, nem se é legal. E botasse prêmio na cabeça dessa galera, começasse a vender, inclusive, imóveis, a porra toda na Venezuela, vender os imóveis de novo, a galera comprar os imóveis pra fazer caixa? As pessoas vendessem os imóveis de novo na Venezuela a todos, vendessem direitos públicos, passaporte, rapidinho os caras arrecadavam mais dinheiro do que o governo de lá e matavam todo mundo, não é isso? Se os caras estão na miséria, a galera pagando em dólar pra matar qualquer um do servidor público de topo lá, eles vão matar, não é isso? É possível, inclusive, que quem vai começar a aposta de morte sejam governos, com criminosos condenados de outro país, né? Sim. E no argumento de proteger a nação deles. Ah, exatamente. Não, que a guerra vai acabar, basta destruir o regime, não é isso? São vagabundos em flagrante, êxodo 22, não é isso? Nos Estados Unidos não tem? Viva ou morto, X? Não tem esse negócio até hoje? Não tem prêmio por indica, identidade de não sei quem, captura? Não. Pois é. Agora, já teve uma produção cultural em cima disso aí, né? Aquela série lá, não sei o que, Six, qual o nome? Não sei qual. É, Hald Six, que é os coreanos, que o cara entra no jogo e ele vai morrendo e quem sobreviver no final ganha o prêmio. É, mas não tem muito a ver, porque não é uma aposta de morte, né? Não tem muita gente. Pô, mas você apostou a vida, pô. Não, você tá apostando a vida num negócio que vai sair um vivo, não é isso ou não? Sim, mas aí, pô, o jogo lá vai matando as pessoas. Poxa, tu deu o direito do cara te matar, pô. Não é loucura também, não? Como é o nome? Jogo Selvagem, como é não sei o que lá. Tem vários filmes que são assim, né? Que só saem um vivo, né? Tem vários. Como é? Jogos Vorazes, não é isso? É, isso eu não vi, não. Tem vários. É famoso, eu sei, mas eu não vi. Aí vão falar, porra, Globo, eu não vi nada, mas você tava onde? Tava na caverna, porra. Não tá vendo não aqui, ó. Ó, tá vendo não onde eu tava? Tava na caverna ali, porra.